Vamos animar uma boca de tubarão capaz de dar uma enorme dentada. Abrimos o programa Benetom Movie GIF. Este software é gratuito e pode ser descarregado a partir da internet. Fazer um GIF animado é muito simples. Só precisamos de duas ou mais imagens e uma ideia, convertendo-as numa pequena animação. Neste caso, só vamos usar duas imagens que na sua sequência interminável causam uma grande canseira ao leão marinho e aumentam o apetite ao tubarão. Vamos importar a primeira imagem, Tubarão Feroz 1. Na barra de atalhos, clicamos em Add Frame from a File, Criar um frame a partir de uma imagem. Na pasta do projeto, escolhemos a imagem Tubarão Feroz 1 e Tubarão Feroz 2. Cá está. Cada um dos frames tem a duração de 0 centissegundos. Vamos alterar o valor para 10 centissegundos. Vamos visualizar para ver como está. Play e Stop. Está feito. Vamos guardar. Na barra de atalhos, se invés a GIF, OK, nome o local para guardar a imagem, Guardar, OK. No caderno digital do projeto em PowerPoint, há um espaço para guardar o GIF. e um espaço para guardar o GIF. a gente tem a descrição do projeto em PowerPoint, a gente tem a descrição do projeto. vamos, vamos, Obrigado.